Vagoooooo! Undoooooo! Tadadam! Bom galera, voltamos aqui com o seu, com o nosso GTA E hoje eu quero dar uma... uma retunada ai no meu carro, Cris Ó... Só estou tentando... Sim, estou dando uma olhada aqui no meu carro Eu acho que eu vou mudar a cor dele e colocar o... o neon lá, viu Cris? Ah é? Sim, eu acho que... Ficou da hora demais o que o neon no seu carro, Cris, então eu quero colocar no meu também Você está muito ostentador, hein, Jean? Estou muito ostentador? Sim Você está aí na sua casa? Eu estou, estou aqui na porta esperando Eu fui na minha casa antiga pegar o meu carro... Meu carro mais tunado, meu carro mais bolado, que eu não tinha levado ele pra casa nova ainda Então... Eu estou chegando ai, depois eu vou levar ele lá pra minha casa também, Cris Pois é, casa nova Carros novos ai Com licença aqui, pô Eu aqui passando fome, já nem me empresta uma grana Ó o Cris ai com o carro todo... Ostentador, ah não, velho Não, deixa eu olhar esse carro de novo, não é possível, olha isso Como pode Cris, está da hora demais esse carro Que que foi menina? Apanha aqui hein Ih, correu É difícil bater em primeira pessoa assim, Cris Vem cá Olha lá, não consigo não Vem cá cara Aí... Mas é maneiro, velho Sim, olha lá Pronto, olha, ganhei um lanche Eu peguei um loncho Sério? Apareceu um loncho ali Ok, Cris, deixa eu marcar aqui onde a gente vai Você vai ir no seu carro? Eu vou, até lá eu vou Vamos marcar um Los Santos Cusco que já tá perto da minha casa aqui É muito da hora de dirigir pra minha pessoa, caraca É da hora mesmo, velho Eu tô acostumando já, já tô manjando os paranóias Tô vendo Aí, perfeito, olha aí Olha o Cris lá vindo aí Ai, meu Deus Vai, meu irmão, vai com essa carroça logo Vai com essa carroça aí Vamos ver se meu carro alcança o teu Não alcança nada Ai, meu Deus Alcança mesmo, enquanto é que eu tô batendo aqui Aí, anda logo, irmão, anda logo Com esse carrinho de brinquedo aí Sai da frente, né, fala Meu carro não alcança não Hum, eu tava vindo lá na minha casa, Cris Adivinha o que eu posso fazer dentro dela O quê? Eu posso arcar de roupa Sério? Sim Putz, sério, eu sempre quis, cara Sempre quis fazer isso Sim, não tem mais aqui em loja Ter suas próprias roupas, tocar Sim Tem tipo um... Não é gazebo? Como é que chama que é treco? Gazinha? O quê? Gazela? Não, gazebo O que é isso? É gazebo mesmo, eu não sei É um negócio que troca de roupa Fica dentro do quarto Tipo um quartozinho dentro do quarto Ah, é... É gazebo Não é gazebo não Tem quase certeza que não é Não, não é Claro que não é É Nossa, velho Eu sei o que é Você viu? Você também sabe Mas não lembra o nome, né? Sim, mas eu não vou arriscar falar um negócio errado Arrisca aí Eu falei aqui Eu não É gazebo Como é que você falou um negócio errado? Acho que a gente gazela Você falou aí Gazela? Ai, meu Deus Vai, você quer vir aí junto comigo, Cris? Acho que o que tu queria falar É a pau de arara, não é? Como assim, pajaraba? Mas não é esse aí Gazebo? Gazebo eu não conheço, não Cris passou direto Volta aí, Cris Como assim, volta? Ai, meu Deus Você não quer vir aqui no Los Santos Cursos comigo, não? Uai, eu queria Mas eu passei reto Passei reto Volta aí, vagabundo Vou te esperar aqui na porta Vou tentar Vou tentar Deixa eu chegar aí É... Não é loft Nossa, loft é o nome Não, tá piorando, gente Tá piorando Nossa senhora Ó, quem sabe Deixa aí nos comentários Que nós tá ruim aqui Nossa, mano Não é isso Cadê tu? Ó, você entrou pra outra entrada? Acabou Vai, meu irmão Deixa eu entrar aí logo Tá chovendo Entra aí, tá chovendo Tá molhando a chapinha Tô tripado Você tá com a garganta ruim aí, tu? Deixa eu pegar a chuva aqui, pô? Ó, o pessoal que tá perguntando aí Das gostosas A gente vai fazer aqui Tá tendo umas mudanças climáticas estranhas aí E as nossas gargantas Não tá lá essas coisas não, né, Cris? Sim, eu acho que também é... É... Forçou muito a garganta, cara Falar daquela forma Então é só por isso mesmo Sim, mas quando a gente tiver bom A gente vai fazer Você pode ver que a garganta Tá bem ruim mesmo Então é bem difícil Mudar a voz Não é fácil, não Vamos ver Como é que chama o negócio lá, Cris? Gazebo Não, gazebo não Gazebo Escapamento Explosivo Capu Buzina Luz Deve ser luz, né? Kit neon Layout O pessoal tá falando que esse layout É assim mesmo que escreve em português Pior que é, cara Eu fui ver, né? Puta, como o português é escroto, né, cara? Feio, né? Pô, eles querem adaptar uma palavra que... Nossa, velho Tipo, da... Da da V, tá aí Café pra caraca, velho Você sabe um pouco de inglês Se você não se conforma Dá uma vergonha, né? Dá uma vergonha ali Vai lá, já Ok, a cor Tô vendo, tá... Ó Calma aí, antes de eu mexer na cor Eu vou mexer na cor do carro Cadê onde fica a cor do carro? Pintura Tem que combinar com a cor do carro, né? Não adianta mexer no neon Depois mexer de novo Ok, cor principal Vamos lá Cromado Não, que comando? Fosco Não, fosco também não Metálico, vai Eu quero um metálico Tá vendo aí as cores, Cris? Tô Branco, laranja Ó esse laranja, que da hora Sim Não tem muito não Ó Olha esse verde Que maneiro é o verde, hein, cara? Mas eu não posso Porque eu preciso... O que que é isso? 24 salto único Pra eu poder liberar esse verde Sacanagem Nossa, também fodaste com o verde Da hora, né? Pô, eu vou arrumar um jeito De liberar esse salto único Olha essas cores aí Caraca Uma grubilha pra caraca, velho Olha aí, ó Olha aí, tá parecendo... Olha isso Meu Deus Cada cor é mais da hora que a outra Olha esse laranja Vermelhava o nome dessa cor Caraca Da hora Vamos ver Olha esse vermelho, meu Deus Isso aí não gostei, não Acho que dá hora pra caramba Esse vermelho também, hein? Rosinha Vamos ver Acho que vou dar uma olhada nas outras cores Amarelo também ficou bonitão, velho Sim, esse amarelo Eu falei, esse amarelo é muito da hora, velho Também não pode? Não, pode, pode Isso eu posso Vou dar só mais uma olhada aqui Qualquer coisa eu coloco esse amarelo mesmo Tem muita cor, Cris Opa Olha esse azul também Olha esse azul Tá foda, hein, cara Da hora Olha, mano Caraca, põe esse Tá muito bom Até agora o amarelo é azul Vamos ver Esse aqui, qual que é o nome dele? Azul Só achei uma azul essa cor Ah, lembrei Closet Sim, isso aí, Cris Olha esse azul também Olha, meu irmão Esse aí Olha esse aí, cara Esse azul ultra Eu acho que vai ser esse azul ultra, hein Vamos ver É, eu acho que vai ser o azul ultra mesmo Não, roxo não O roxo já tava Já tava roxo no meu carro Pronto, acho que eu passei, vai Acho que eu vou colocar aquele azul ultra mesmo Viu, Cris Ah, é? Vamos ver Azul Azul ultra Olha aí Ficou da hora, hein Vamos ver Metais Tem uns metal também Perolado Olha, eu posso perolar a cor, Cris Não tô vendo Ah, tô vendo Muda pouca coisa, mas Muda Opa Olha aí Dá tipo mais um brilho, tá vendo? Ah Vamos ver Hum Eu acho que vou deixar sem perolado mesmo, vai Vamos lá pro neon agora Cadê Luzes Que cor que você acha que combina com esse Não sei, cara Não faço a mínima ideia Vai passando, hein, pra gente ver Vamos ver Ó, o azul Azul já ficou bolado Nossa, o azul ficou muito bolado, velho Nossa senhora Olha esse azul Nossa Tem um verde, amarelo Olha esse amarelo Cara, qualquer cor ficou legal Qualquer cor fica da hora, né, velho Olha lá Vermelho Vermelho mais ou menos, vai Vermelho Olha, olha, volta lá O rosa Caraca, velho Acho que ficou da hora, hein Ficou bolado, hein Acho que vai ser esse rosa, hein Deixa eu ver É, eu acho que essas cores mesmo Branco Esse aqui também é mais ou menos, hein Combina um pouco a cor Acho que vou colocar aquele rosa, hein Será que neon é permitido na legislação brasileira? Ah, eu não sei Eu sei que vira e mexe eu vejo os carros neon na rua aí, Cresce Cara, eu nunca vi Eu já vi Eu vi antigamente o pessoal usava a Strobo, sabe? Strobo? Aquela luz que fica piscando Peraí, cadê meu carro? Roubaram meu carro Não, tô aqui Roubaram seu carro? Deixa eu... Vamos ver como é que ficou meu carro Olha isso, meu Deus Que da hora, Cresce Nossa Senhora Não, eu vou até sair do carro Eu tenho que ver isso direito Primeira pessoa, né Vou colocar em primeira pessoa aqui pra ver direitinho Vai Nossa Senhora Ah, mas tem que ficar dentro do carro Sim, tem que ficar dentro do carro Entra lá, Cresce Ah, tá, peraí Entra lá pra ligar o neon Isso aí fala com esse carro Não, é meu, hein Gabundo Ah, agora sim, ó Pronto Aí, olha isso, velho Que da hora que ficou Ficou da hora, Cresce Tô orgulhoso desse meu carro Beleza, mas agora seu carro é meu Vou guardar na minha garagem Não, 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 não Sai fora Sai fora Sai no meu carro Saiu rapidinho do meu Olha isso Vem aqui Vamos lutar em primeira pessoa Vem cá Vem cá, vem, vem Ai Não, não, não Como é que defende? Que isso, que que eu fiz? Eu virei Virei de costas Toma aí, toma Toma nas costas Não, não, não As costas não Vem, hein Vai encarar Vai encarar É, moleque Ai, meu Deus Morre Morre, vagabundo Não, não, não Nossa Senhora Ai, morri Toma porrada Toma porrada aí, ó Que vagabundo Ai, meu Deus Vem cá, pra você ver Peraí, se eu continuar batendo A polícia vai vir, né Se eu continuar batendo A polícia vai vir Toma aí Arranhou até meu carro aqui, já Eu arranhei nada Foi você Vagabundo Arranhei nada Imaginação sua Seu carro já tava ruim, assim Arranhou meu carro Entra lá e arruma ele Ah não, mó caro Eu não tenho mais dinheiro Mano, eu tenho 1512 Ih, quebrou o vidro aí O que que tá acontecendo? Caraca, você quebrou meu vidro Quebrei seu vidro Olha que vagabundo Só no chute, hein Vai quebrar o teu carro todinho também Não, não Ai, que vagabundo Volta aqui Vai quebrar nada Vai, vai, vai Toma Tem que correr Quebrou meu sonho Ah não Tá de dar cara ainda Bora, vagabundo Maldito Tchau